E agora eu estou aqui para chamar os próximos convidados. Vamos falar aí, continuar um pouquinho do futuro da engenharia de dados. Luan Moreno e Matheus Henrique. Vamos aplaudir também, gente. Palco é de vocês. Obrigado, obrigado. E aí, pessoal, tudo bem? Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço e parabenizar não somente a organização, mas vocês que estão aqui num sábado. Então, a gente começa, muita gente começou no mesmo lugar que vocês. Eu comecei aí. Então, eu queria uma salva de palmas aí para todo mundo que está aqui, vocês merecem. Daqui vai sair muita gente, muita gente boa. E eu tenho certeza que o que a gente tem para trazer aqui, todo mundo que apresentou, foi feito com muito carinho, com muito amor. Eu sei que a organização aqui também fez com muito amor tudo. A gente faz isso com muito prazer, para ver a felicidade de vocês aí e poder tentar tirar um pouco das dores, ou facilitar, ou trazer hackings para vocês, para vocês poderem evoluir na carreira um pouco mais rápido. E a gente já passou por um caminho. Então, a ideia é tentar melhorar um pouquinho isso para vocês. Então, eu queria uma salva de palmas também para a organização aqui, que eu sei que está fazendo isso com muito amor, gente. Parabéns. Vamos falar de dados agora, né, gente? Vamos. Vamos falar de dados. Bem, o que a gente trouxe para cá, né? A gente trouxe o futuro da engenharia de dados. Tá. A gente está falando de tanta coisa aqui, tanta coisa, tanto conceito, data mesh, data fabric, vários conceitos. Mas, o que eu queria trazer para vocês aqui hoje é, a gente trabalha no campo. Então, a gente faz engenharia há muitos anos. E a gente tem o privilégio de trabalhar para muitos clientes lá fora. Então, a ideia é trazer para vocês o que está explodindo lá. E, realmente, como isso tudo se traduz para as empresas e para o futuro de vocês aqui, que vão estar trabalhando com engenharia. Eu queria só fazer uma pergunta aqui. Quem de verdade trabalha com engenharia de dados, levanta a mão aqui. Quem quer ser engenheiro de dados, levanta a mão. Quem está só participando. Quem é cientista de dados? Ótimo. Quem adora Python? Quem guarda SQL? Aê, parabéns. Aê, aí sim. Muito bom. Aí, legal. Eu não estou conseguindo passar o slide? Ah, beleza. Vamos falar de data lake, rapidinho. Tá, dois minutinhos. Por que que as empresas precisam de data lake? Vocês já se perguntaram isso? Às vezes a gente vai tanto na hype, a gente olha tanto para conceitos. Mas, no final do dia, a gente está falando de pessoas para pessoas. Resolver problemas. Utilizar nossos skills para alcançar resultados para pessoas. Então, lembrem que o engenheiro de dados não é o cara que escreve o melhor código. Não é. Não é o cara que entende o melhor business. Mas, é o cara que consegue, junto com a sua equipe, chegar a um resultado. Quero que vocês lembrem disso. Não adianta você escrever um lindo código se você não consegue interagir com as pessoas. E vice-versa. Então, você precisa adquirir tanto soft skills quanto hard skills. Lembrem disso, tá? É sobre pessoas, sempre. É sobre paixão. É sobre amor. É sobre você demonstrar de verdade o que vale a pena. Mas, o Data Lake, ele é necessário hoje. Ele não é uma pedida. Ele não é sexy. Ele realmente é uma necessidade. Porque eu preciso processar dados em grande escala. E, para isso, eu preciso ter um local onde eu armazeno essas informações. E, se eu não tenho um lugar escalável para fazer isso, eu não consigo processar escalavelmente. Quem trabalha com banco de dados relacional aqui, levanta a mão. Alguém já viu aqui um banco de 10 terabytes? Levanta a mão. 40. 60. 200. Mais, mais. 500. Bem, se alguém levantar aqui em 500, eu vou perguntar se é fácil fazer um select. Então, chega um momento que a gente está falando de grandes massas de dados. E o Data Lake, ele entra justamente para conseguir fazer com que você consiga unir vários tipos de formatos de arquivos no lugar. Isso é maravilhoso. Isso habilita, isso habilitou muitas empresas a conseguirem entregar analytics de ponta para pequena, média e grande empresa. Mas a gente encontrou um problema ao longo do caminho. A gente sente a falta de bases relacionais, de transação, de atomicidade, de verdade, dentro de um Data Lake e você não tem isso. Você não consegue garantir a atomicidade dos seus arquivos. E aí você tem um grande problema. Como que eu gero um analytics que me traga a verdade se eu não tenho a segurança dessa informação realmente? E aí que a gente vê o mercado consumindo essas informações e dando um passo para o que a gente chama de Data Lake House. O Data Lake House é um conceito que, quem conhece aqui levanta a mão? Vocês que não levantaram a mão precisam saber disso porque isso vai acontecer não é questão de si, é uma questão de quando. Para quem trabalha com engenharia de dados ou com ciência de dados, para que vocês possam conversar, para que vocês possam realmente entregar valor de analytics at scale, vocês precisam entender o conceito de Lake House. Mas basicamente pensem no Lake House o seguinte, o melhor de um Data Lake com o melhor de um Data Lake, open source para vocês. Quem aqui acredita de verdade, de verdade, que o mundo é open source? Levanta a mão. Cara, quantas poucas pessoas, gente? Só quatro, cinco? Ah não, lá em cima foi mais. Lá em cima foi mais. É open source. A Uber, Waze, Spotify, Fortune 500, Netflix, todas são open source. Todas as empresas são open source. Todas rodam produtos open source. O que que roda por detrás de um Dataproc? O que que roda por detrás de um Kinesis? O que que roda por detrás de um PubSub? O que que roda por detrás de um Azure 8 de Insight? Synapse Analytics. Tudo produto open source, gente. O mundo é open source. Talvez vocês não entenderam isso ainda, mas é o mundo open source. E por que que eu estou falando isso? Porque você vai ver todas as empresas grandes do mundo suportando produtos open source. MySQL, Postgres, Spark, Kafka, é tudo open source. E por que que eu estou falando isso? Isso é aberto. Isso foi feito para ser aberto. Isso foi feito pelas grandes empresas do mundo, tá? Então, Lake House é um paradigma que nós precisamos entender como engenheiros de dados. Porque ele vai facilitar com que você consiga ter o melhor de um banco de dados ou de transações dentro de um Data Lake e consultar dados muito, muito rápido. Então, a gente está falando de conseguir consultar gigas, teras e petas em formato arquivo. Coisa que a gente não consegue fazer isso em Data Lake. É muito bonito falar que você tem um Data Lake de 5 teras. Mas ninguém faz um Celeste se eles cofreram em 5 teras. Não é factível. Você precisa carregar tudo isso para algum local para depois fazer essa query. No Data Lake House, não. Eu não vou me estender aqui. Eu vou ficar aqui o resto do dia. Quem quiser saber mais, eu vou estar aqui. Mas isso é interessante, porque além de você ter o conceito de conseguir fazer batch streaming na mesma camada, tem algo que vem com muita atração no mercado lá fora, tá? Isso aqui é uma realidade. Isso aqui as maiores empresas do planeta utilizam. Então, eu estou falando de Apple, eu estou falando de Waze, Airbnb. Todas essas empresas utilizam o conceito de Lake House para conseguir fazer analytics para a empresa. Até porque o dado é o novo petróleo. A gente fala que, cara, se a empresa hoje não é data-driven, você não consegue gerar insights, fim a fim. Mas tem um outro conceito muito interessante. Data Mesh. A gente já ouviu falar muito aqui. A gente entendeu alguns conceitos que foram muito legais de entender. Mas isso aqui, gente, felizmente, é uma realidade para as grandes empresas. Eu só vou resumir da seguinte forma. Se alguém conseguir responder essa pergunta para mim, é a seguinte. Como é que uma empresa que tem 370, 400 departamentos conseguem se comunicar em um ambiente centralizado? O quanto de informação valiosa, o quanto de stewardship, o quanto de inteligência, quando você pegou um time de engenharia, conectou naquele domínio, ou naquele departamento e trouxe o dado para um ETL, o que você perdeu? Você perdeu o mais importante, a inteligência do dado. Porque a inteligência do dado está dentro do departamento. O Data Mesh transforma isso num produto de uma forma com que as pessoas que criam, gerenciem e entreguem isso como valor. Então, a gente não está falando se. A gente está falando quando. E isso vem de top-down, não é bottom-up. É de cima para baixo comandados, como foi explicado. Então, isso é uma realidade no mercado. E isso está acontecendo nas grandes e maiores empresas do mundo. E talvez a gente veja isso entrando muito em mainstream. Não para todas as empresas, é claro. Mas como um formato de você conseguir minimizar e abraçar. Lembra o seguinte. Data Mesh, Data Mesh, é muito mais Embrace the Mesh. Abraçar a descentralização. Microserviços são descentralizados. Os dados vão se tornar descentralizados também. Bem, mas de tudo isso, a gente tem uma coisa muito importante, Matheus. O que vem para a gente trabalhar dentro desses domínios e conseguir extrair dados com times de análise ou engenharia de dados e ciência? É, gente. Hoje tem um pequeno problema quando a gente fala de Data Lake House e Data Mesh, que é o quê? Como é que eu vou facilitar para esses times para consumir esse dado? Então, qual que é a ideia? Eu tenho vários tipos de fontes de dados, igual o Luan mesmo falou. Qualquer empresa, a gente vai ter banco relacional, banco não relacional. Eu vou ter ali meu Data Lake. E eu preciso o quê? Trazer esses dados de uma forma fácil. A gente vê o Airbyte ganhando muita força. Então, tecnologias começam a surgir completamente open source. E a gente começa a ver uma forma mais fácil de trabalhar, que é o quê? DBT para o processamento, por exemplo. SQL, gente. Então, todo mundo que levantou a mão aí, olha uma ferramenta interessante para a gente trabalhar com, a stack moderna de dados. Só que eu preciso ter uma orquestração desse pipeline. Como é que eu orquestro esse pipeline hoje? Qual que é a ferramenta que todo mundo, qualquer time de engenheiro de dados, tá? Quando a gente fala de orquestração de um pipeline de dados, a gente vai falar de Airflow em algum momento. Ah, mas eu estou usando, às vezes, o Composer. Eu estou usando algum outro tipo de ferramenta gerenciada que, no final das contas, é o Airflow, tá, gente? Então, a gente já está usando ele sem nem saber. Eu recomendo a todos aqui também olharem esse cara, o Snowflake. Então, eu faço a ingestão, praga esse dado para o Snowflake como cru, processo, ele devolve para o Snowflake. Para o quê? Quem consumir ter acesso a um data warehouse moderno, extremamente rápido e escalável, com custo acessível. E eu entro num outro paradigma que a gente não vai estar, a gente vai demorar muito na sessão aqui, que é o ETL reverso. Eu entrego o meu data warehouse para ser consumido os dados dele como ETL de extração, transformação e encarregamento. Tudo isso para simplificar. Então, talvez vocês estejam vendo uma sopa de letrinhas aqui. Então, rapidinho. Quem já ouviu falar de Snowflake? Levanta a mão. Oh, tem muita gente. Parabéns. Quem já ouviu falar de Airflow? Levanta a mão. A galera já está assim. Quem já ouviu falar de DBT? Levanta a mão. Beleza. Então, a gente está falando sobre SQL, sobre entregar, sobre diminuir silos, sobre dar habilidade para os seus usuários conseguirem fazer engenharia de dados de forma mais simplória. Que não seja difícil, o nosso trabalho é difícil. No dia a dia, é ligar um encanamento com outro, está furado, resolve. A vida é assim. Mas, eventualmente, a gente vai chegar no estado da arte para facilitar o processo. Exatamente. Bem, tem outra coisa que foi falado aqui também sobre plataforma como serviço. É uma realidade? Com certeza. É isso mesmo, Matheus? Gente, hoje o maior desafio de um time de engenharia de dados é tornar isso realidade. Por que eu falo desafio? Se a gente pegar pipelines atuais, feitos há 10 anos, 15, 20, 30 anos, a gente vê que são todos em batch. Só que, para a gente pensar no negócio, o negócio não quer mais esperar D-1 para processar aquele dado e ter aquele analítico para tomar uma decisão. Então, a gente tem que construir agora uma plataforma que é o quê? O dado já entra, eu já consigo transformar aquele dado, entregar valor com aquele dado em milissegundos. Então, a tendência hoje do mercado é o quê? A gente criar uma plataforma de streaming em que tudo passa por ele. E a gente está trazendo aqui o Kafka como exemplo, por questão de liderança de mercado. Hoje, quando a gente fala de uma plataforma de streaming, eu vejo outras, mas quem realmente é líder de mercado é o Apache Kafka. Então, a gente tem esse cara que microserviços comunicam, bancos de dados. Então, eu consigo fazer a junção e eu tenho ferramentas já nascendo com o propósito de o quê? Transformar aquele dado assim que ele chega. Então, se a gente pegar, igual o Luan comentou, Uber, Netflix, Stripe, essas empresas que são muito grandes e precisam de entregar informação muito rápido, elas vão ter isso aqui debaixo dos planos. É engraçado, você pergunta assim, cara, mas você olha para essas empresas gigantes, eu sou uma startup. Eu preciso disso? Bem, quem já viu uma startup pequena de um dia para a noite explodir? E é aí que a gente está falando de separar os meninos dos adultos. Porque você vai construir uma arquitetura que é escalável pedaço a pedaço. O seu storage é escalável, o seu processamento é escalável, o seu serving é escalável. Então, você pode escolher em qual componente, em qual momento você vai crescer ou não. Por isso a engenharia de dados é muito sexy. Por isso que a ciência de dados é muito sexy. Porque é um trabalho complexo, pensado e detalhe. Não é feito por uma pessoa, é feito por um time. Não existe um cientista de dados, não existe um engenheiro de dados. Existe um super time. Então, lembrem disso, que para você ter um time muito bom, você precisa ter intimidade com ele. Você precisa ter carinho, você precisa ter paciência. Pessoas novamente. Bem, mas o que a gente vê? User Face Analytics. Esse é o grande próximo boom que vocês vão ver na área de engenharia de dados, na área de dados, realmente. Hoje não é só sobre ingerir os dados em tempo real. Até porque, vocês concordam comigo que se eu tenho ingestão em tempo real, eu posso processar em batch? Mas se eu tenho ingestão em batch, eu não consigo processar em tempo real? Concordo? Por isso que a gente fala da ingestão em tempo real. Porque você pode escolher quando você vai processar ou quando você não vai. Mas se você tem uma engine de schedule, mesmo que seja de 5 em 5 minutos ou 10 em 10 minutos, você não consegue fazer o inverso. Ou seja, eventualmente... Me fala aqui, o que vocês usam em batch hoje na vida de vocês? YouTube é batch? Instant message é batch? Vocês consomem alguma coisa em batch? Gente, é tudo sobre real time. Transação bancária, o que você assiste, o seu sistema de notas sendo sincronizado em todos os aparelhos. Vamos olhar a realidade? A gente vive num mundo de streaming. Eventualmente, muitas coisas dentro da sua empresa vão precisar ter uma resposta muito rápida e muito eficiente. Mas não é só sobre receber esses eventos, é sobre você processá-los, é sobre você entendê-los e, principalmente, é sobre você analisá-los. Mas como você faz isso em tempo real? Bem, isso é desafiador. Depende se você usar a ferramenta correta para aquilo. Por isso que a engenharia de dados é sobre ter um cinturão do Batman, onde você vai tirando um bocado de coisa para resolver aquele problema. Não existe você ter uma arquitetura correta para sempre uma coisa. É muito diversificado. Depende da cultura, depende do período, depende do time, depende do background, depende de milhões de coisas. Vocês só têm essa simples tarefa de conseguir interpretar tudo isso, transformar em tecnologia e entregar resultado. É simples. Desde que você faça com amor, você vai chegar lá. É simples. Mas a ideia é você conseguir analisar dados em tempo real. E isso é muito legal. Vocês vão ver muito sobre esse conceito de user face analytics. Ou seja, eu faço injeção de dados em tempo real, mas eu consigo consultar essas informações. A curiosidade aqui. O que que roda por detrás do LinkedIn? Alguém sabe? Qual o sistema ali? Quando você aparece um post, quando você escreve alguma mensagem. O que que roda ali atrás? Alguém sabe qual a tecnologia que roda? Quem sabe levanta a mão. Qual? Pinot. É isso aí. É open source, sabia? Foi feita pelo LinkedIn. Quer ver uma tecnologia que vocês devem conhecer também, que é legal, que roda por detrás, que ingere aproximadamente um milhão de mensagens por segundo, mais ou menos? Um tera por dia? Um tera por dia. A gente está falando de Kafka. O que que roda debaixo do LinkedIn? Kafka? Kafka é open source. Na verdade foi criado no LinkedIn. Oh, mas que engraçado. O Pinot também foi criado no LinkedIn e foi doado open source. A gente vive num mundo completamente open source. Totalmente open source. A gente poderia falar muito sobre isso aqui. Então, é importante que vocês tenham isso na mente. Entendam as arquiteturas distribuídas, entendam quais são os produtos open source que drivam todos os outros produtos das nuvens. No final das contas, nada mais é do que uma grande competição saudável entre elas. Mas elas entregam sempre a mesma coisa, só com nomes diferentes. Então, se você aprende a base, eventualmente entender com a sopa de letra vai ser um pouquinho mais fácil do que se você tentar entender cada componente separadamente. Mas o que é que é importante aqui? Gente, o importante é a gente pegar, quando a gente fala de user face na Lyrics, são os três principais pilares. Ah, Matheus, então como é que eu consigo identificar que eu estou usando esse tipo de processo na minha empresa? Primeiro, tá? Igual o Alan falou. A latência, ela é extremamente milissegundos. Então, desde o momento que o dado entrou até o dado é disponibilizado, eu trabalho em milissegundos. O tempo que eu tenho um refresh, eu consigo acessar esse dado, também é milissegundos. E eu consigo ter uma concorrência de milhões de usuários, ou seja, milhões de requisições. A plataforma é feita para isso. Quando eu estou nesse nível, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho o Analytics do Uber Eats para o restaurante. É um case para user face Analytics. Em que, na verdade, eu estou vários restaurantes acessando o dado dele em milissegundos. Melhor, por exemplo, como que você sabe que o Uber sabe que ele tem que aplicar a Dynamic Fair? Lembra lá quando você pede o Uber e, de repente, ele está 30, 40 reais mais caro naquele momento? Como que essa mágica acontece? Kafka e Pinot. O dado chega no Kafka, ele é reverberado no Pinot, você faz queries em milissegundos, e aí você vê uma grande massa gigante vermelha falando, cara, tem muita gente pedindo aqui. Então, ajusta o preço para mim. Aumenta o preço. Isso acontece em milissegundos, de forma automática. Essa é a beleza da engenharia junto com a ciência de dados. Bem, e eu acho que o último e mais marcante, na minha opinião, é quem... Agora eu vou mudar aqui. Quem nunca ouviu falar de Kubernetes? Quem já ouviu falar de Kubernetes? Por favor, todo mundo assim, levanta a mão. Que lindo. Isso aí. Bem, isso aqui realmente é algo que vocês precisam estar atenados. Tudo que roda por debaixo das infraestruturas de nuvem. Tudo que roda por debaixo dos serviços como Databricks, Confluent Cloud. O que vocês... Falou que é serverless. Pensarem. Falar que é serverless, qualquer coisa, está rodando debaixo desse cara aqui. E esse cara consegue trazer algo muito maravilhoso. Ele consegue pegar tudo aquilo que a gente vem falando de arquitetura, User Face Analytics, Modern Data Stack, e colocar tudo dentro de uma infraestrutura de Big Data conternizada, que pode estar em multi-cloud e que pode fazer com que você consiga economizar de 30% a 70% nos seus projetos. Então, isso aqui é algo muito, muito interessante, que tem acontecido um grande movimento no mercado e que vocês precisam entender. Toda essa sopa de letrinhas aqui é interessante. Então, tem um bocado de coisinha bonitinha ali, né? Pulsar, Naifa, Spark, KCQDB, Flink, Druid, Hive, ClickHouse, Zeppelin, Zeppelin, Trinon, um bocado de coisa ali. Eu preciso saber de tudo isso? De novo, vamos começar devagar, né? Baby steps. Então, a gente pega uma tecnologia, entende, mas, eventualmente, o seu time, a engenharia de dados, precisa entender por quê? Cada um desses resolve um problema bem específico, de forma muito majestosa. O Spark resolve um problema muito legal de processamento, mas não te resolve o problema de storage. É outro componente. Ah, mas eu faço query no Spark? Não, você faz regras de negócio. Onde você vai colocar o seu dado? Dentro de um Data Warehouse, dentro de um sistema OLAP em tempo real. Então, é por isso que a engenharia de dados requer com que você entenda cada componente de verdade, para que você possa construir arquiteturas que vão durar, arquiteturas que possam economizar e arquiteturas que possam trazer valor para o seu negócio. Porque, no final do dia, se a gente não traz valor, o que acontece? A gente não traz as pessoas para dentro das nossas plataformas, do que a gente vende. A gente vira um custo, né? Em vez de virar um investimento. Então, no final do dia, é tudo sobre trazer as pessoas para a plataforma que você está construindo, para o que você está fazendo. É você se sentir dono do que você está construindo e construir um produto, né? Dados como um produto. Bem, eu acho que é isso. Eu queria... Acho que a gente acabou aqui, tem um ou dois minutos. Eu queria fazer uma dinâmica aqui. Queria que alguém corajoso lá de cima fizesse uma pergunta e alguém corajoso aqui de baixo fizesse uma pergunta. Alguém se habilita? Opa, tem gente levantando a mão ali, ó. Você. Você. É difícil falar você, porque tem um milhão de pessoas, mas é isso, você que está com as duas mãos aqui, ó. Isso, você. Se alguém conseguir chegar com o microfone lá em cima, relaxa, vai chegar alguém aí. Fica tranquilo. Devagar, devagar. Eu vou lá. Enquanto isso, eu vou pegar a questão aqui de baixo. Vai. Questão de baixo. Isso, você. Lá. Aquele que tem dois olhos. Vá, vá. Boa tarde. Eu sou, me chamo Gabriel Couto, sou especialista de data analytics e atualmente eu trabalho em um banco, mas antes eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas startups, né? E o que era muito comum em startup era as áreas de negócios serem mais empoderadas para gerarem suas próprias análises, estudos, entendimento. Podemos assim dizer que os dados eram mais democratizados, assim, né? Eram mais flexíveis. E atualmente no contexto do banco há uma governança mais rígida sobre os dados com sentido. Já que aqueles dados são mais sensíveis, né? Como aplicar um conceito de data mesh, de desmoc... meio que... Tirar da mão ali de um data house centralizador e disponibilizar esses dados ali para a área de negócio. Como fazer isso, já que o conceito do banco ali exige uma governança mais rígida sobre os dados? Caraca, que pergunta boa, hein? É uma pergunta muito complexa de se falar. A gente poderia passar muito tempo aqui. Existem várias formas de como você pode falar. Mas o mais complexo de tudo isso que você falou está relacionado à cultura. Então, acho que alguém mencionou aqui como que você sai de 1980 ou 1970 de banco de dados relacional e você pula para uma arquitetura de data mesh. É uma corrida cultural muito grande. Então, claro que essa cultura ela tem que começar de cima para baixo. E por que que ela precisa começar de cima para baixo? Porque em algum momento a empresa que é extremamente rígida vai ser amassada pelas empresas que são em startups. Pelas empresas que são pequenas. Pelas empresas que são dinâmicas. Pelas empresas que estão olhando as deficiências dessa empresa transatlântico que viram muito devagar para uma empresa completamente startup. Vamos olhar aí o Nubank? Vamos olhar o C6? Vamos olhar essas empresas bancárias que revolucionaram. A gente trabalhava em projetos de Mastercard, por exemplo, que precisava de 24 horas para analisar se uma fraude acontecia. O Nubank faz isso em tempo real. Ou seja, você precisa se adaptar a um movimento que acontece. Só que isso é cultural. E essa cultura ela tem que afetar de cima para baixo. Porque a gente está falando de um transatlântico. Então, eu preciso que alguém lá de cima possa fazer isso. Então, a resposta mais simples para você, depois a gente pode pegar isso offline, seria culturalmente falando. Como que você faz isso? Como que você traz uma cultura nova para a sua empresa? Cara, muita dedicação, muita paciência, falar com as pessoas certas, ter estratégia certa não é sobre tecnologia. É sobre mudar a cultura da empresa. Espero ter te ajudado um pouquinho. Ou trazer mais dúvidas. Alguém tem o micro? Ah, estou vendo aí. Pode falar. Opa, boa tarde. Meu nome é Vinícius, eu trabalho hoje com o sistema de Big Data. Conforme foi passando os slides, haviam várias caixinhas com diferentes tecnologias para diferentes propósitos. Eu queria saber como que vocês enxergam, como que a comunidade está enxergando o futuro do Hadoop. Eu não vi Hadoop especificamente ali nas caixinhas, tinha uma bolinha ali que parecia o Hive. Eu queria entender como que está o Hadoop hoje em dia, se ele tem futuro. Eu vejo muitas notícias tratando ele como um vilão. Então, a gente sempre fica com receio, sendo que é uma tecnologia que está sendo bem, está crescendo bastante dentro da empresa que eu trabalho. Ah, você me colocou numa posição tão boa. Amei essa pergunta dele. Eu gostei também. Queria correr. Muito. Cara, o Hadoop, ele é um conjunto, ele é um zoológico de ferramentas. O Hadoop, Hadoop puramente, olha só que afirmação que alguém vai me matar aqui. O Hadoop, ele está morto há muitos anos lá fora. Eu sei que isso é um assumption muito forte. O que é isso? Ah, morreu tudo? Não, não, não. Por exemplo, a parte do storage se tornou o quê? Os object stores que a gente vê hoje. S3, blob storage, Google Cloud Storage, o Yarn, que controla todo o processamento. Foi encapsulado nas indignas de processamento e realmente o MapReduce, que é onde você escreve em Java para programar, isso a gente não usa mais. Por quê? Porque a gente tem outras ferramentas que fazem isso 100 vezes mais rápido, como, por exemplo, o Spark. O Hadoop, ele é um engine de disco. E aí você fala, cara, mas disco, gente, calma aí, a gente está falando de 2006. Aquilo era maravilhoso em 2006, mas a memória barateou depois de 2014. A gente teve o Spark entrando. Então a gente chama meio que a revolução disso, tá? Então o Hadoop, ele tem vários produtos ali dentro. Tem Hive, tem um bocado de coisa. O Hadoop mesmo, ele é dividido em três componentes. O História, que foi para as nuvens. O Controle, o Yarn, que é um gerenciador de recursos. Ele está embedado nas nuvens também. E, por final, o processamento, que também foi quebrado em várias outras tecnologias ali que você viu. Flink, Spark, Sansa, Kafka Streams, KSQL DB, e por aí vai. Então, entenda que quando eu falo que morto, não, ele foi remodelado. mas hoje a gente não vê projetos se iniciando nisso. A gente vê mais uma era moderna dos produtos e dados nascerem na nuvem. E aí a gente não tem mais aquele zoológico, tá? Esse zoológico, ele está sendo migrado. As grandes empresas hoje migram desse ambiente para um ambiente mais cloud native, tá? Isso aí, né, gente? Obrigado. Desculpa o tempo aí que eu tomei. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.